O Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso e todos os dias estou aqui no canal do YouTube trazendo conteúdo para vocês. Hoje eu gostaria de convidar você para fazer uma experiência junto comigo, para a gente praticar um pouquinho de Yoga Nidra. Yoga Nidra, diferente de meditação, Yoga Nidra é um momento de relaxamento e também de autoconhecimento. Às vezes a gente pensa que meditar é relaxar, né? E não é bem por aí não. Yoga Nidra é que é o momento de relaxar. E para a gente fazer esse relaxamento hoje, eu vou te convidar para você abrir o seu tapetinho de Yoga aí na sua casa e a gente vai deitar em Shavasana, que é uma das posturas do Yoga, a postura do cadáver. Então eu vou deitar aqui junto com você. Vamos deitar. Lembra de manter a palma das suas mãos viradas para cima. Então deita no solo. Se você quiser fazer também na sua cama, pode, não tem problema. O importante é você procurar uma posição bem confortável, para onde você possa relaxar completamente o seu corpo. Então vamos iniciar agora o nosso exercício. Por favor, agora encontre um lugar tranquilo e confortável para você se deitar. E certifique-se que você não vai ser interrompido durante a nossa sessão de Yoga Nidra. Quando você se sentir pronta, quando você se sentir pronto, feche seus olhos. Comece a fazer algumas respirações bem profundas. Vá relaxando completamente todo o peso do seu corpo. Relaxe os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Relaxe a coluna e os músculos das costas. Sinta o peso do seu tronco no solo. Aproveite e relaxe a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros, de um lado e do outro. Relaxe o pescoço, a cabeça e os músculos do rosto. E agora, imagine-se em uma floresta densa, cercado por árvores altas, e ouça o som suave da selva. Sinta o cheiro das plantas e das ervas ao seu redor. Você está deitada, está deitado sobre uma cama de folhas secas e musgo, cercado por uma pequena fogueira que ilumina toda a área. Você pode ver as chamas dançando suavemente e ouvir o som do creptar das chamas. Enquanto você se concentra na sua respiração, ouça os sons suaves da natureza ao seu redor. Você pode ouvir o coração da floresta batendo forte e o canto suave dos pássaros ao longe. Agora, escute as vozes dos ancestrais indígenas que estão cantando e rezando por você. Eles estão cantando em uma língua antiga e sagrada que você não entende, mas que ressoa profundamente no seu coração. Enquanto você ouve os cantos dos ancestrais, sinta as ervas da mata curando o seu corpo, e a sua mente. Sinta a energia da floresta fluindo através de você, limpando todas as tensões e preocupações que você possa ter. Agora, sinta a força da espiritualidade indígena que está dentro de você. Sinta o poder da água e do fogo que estão presentes em toda a natureza e que estão presentes dentro de você. Enquanto você se concentra nessa energia, sinta essa energia curando as partes do seu corpo que precisam de cura. sinta essa energia trazendo paz e equilíbrio para a sua mente e para o seu coração. Agradeça aos ancestrais indígenas, as plantas e ervas da mata, o som da selva, a espiritualidade indígena por terem guiado você em sua jornada de cura e de relaxamento. E você sente o resultado dessa cura, desse relaxamento no seu corpo e na sua mente. Portanto, você vai se sentindo mais leve, com mais calma, mais forte para seguir o seu dia. E sentindo-se pronta, sentindo-se pronto, comece a se concentrar novamente na sua respiração. Inspire profundamente e expire lentamente. Sentindo-se pronta, sentindo-se pronto, vá abrindo seus olhos, voltando para o mundo ao seu redor, sentindo-se mais leve, com vigor, com renovação, com mais clareza, com mais saúde e, portanto, mais feliz. Movimente os dedos das mãos, dos pés, gire a cabeça para um lado, para o outro, se alongue, se espeguisse, vá se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. e assim finalizamos o nosso Yoga Nidra. Muito bem. Então, como você está se sentindo? Espero que você tenha gostado desse exercício. Lembre-se que esse vídeo está disponível aqui e você pode repeti-lo quantas vezes forem necessárias para encontrar paz e tranquilidade, para se renovar. Lembre-se que a paz e a tranquilidade está sempre dentro de você e é isso que eu ensino através do nosso canal da Kada Shanti e também na minha escola de Yoga Online. Seja sempre bem-vinda, sempre bem-vindo para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Conheça o nosso trabalho lá no Instagram, onde a gente também tem conteúdos diários e também no Telegram, onde você pode participar do nosso grupo e não perder nada, nada, nada. Lembre-se que aqui no canal nós temos aulas de Yoga completinhas três vezes por semana, todas as terças, quintas e sábados. e nos outros dias eu vou preenchendo o canal com conteúdos ligados à espiritualidade, à cultura indiana, ao autodesenvolvimento, autoconhecimento, à Ayurveda, meditação e nutrição. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos amanhã para mais um vídeo. Deixe um comentário aqui. Me conta como é que você está se sentindo depois desse Yoga Nidra. Anshanti. Namastê.